O que eu fiz e não posso viver sem com a misericórdia E que eu te abrindo só de ti Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história E que tens cuidando bem de mim Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar o melhor de mim E estou aqui pra seguir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas eu não direi se só você tem o fim Da vida pro meu coração Sou carente Sou dependente De ti, Senhor